Olá, muito bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 15 de abril de 2024. Vamos ao nosso Evangelho. Estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, ilumina nossas mentes, corações, pela luz do Seu Santo Espírito, nosso Espírito Santo Consolador, aquele que nos apoia, nos leva por essa vida com força. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, e instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre, Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam e nos odeiam. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos ao nosso evangelho de hoje? Peguei a sua liturgia diária. O nosso evangelho está em João, capítulo 6, versículos 22 ao 29. Depois que Jesus saciara os cinco mil homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos. Subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafanaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então, perguntaram, O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Muito bem, as pessoas procuram a Deus por questões do mundo, questões materiais. Isso é fato. E não é de hoje, como vocês podem ver, é uma situação que estava presente no tempo de Jesus. Aquelas pessoas tinham necessidades materiais. No caso ali, a questão do pão. Pão farto, com peixe, de graça, não foi isso? E aquilo chamou a atenção deles. Então, muita gente vem a Deus por conta dos seus problemas emocionais, por conta dos problemas sentimentais nas relações, relações entre namorados, entre marido e mulher, relações entre pais e filhos, relações financeiras, questões de trabalho, questões de dinheiro. É aí que a pessoa, no momento de dor, seja ela qual for, pode ser de saúde também, a pessoa procura a Deus. Então, Jesus se queixa disso. Ele gostaria que as pessoas estivessem ali simplesmente porque creem que Ele é o Filho de Deus. A mesma coisa se aplica aos dias de hoje. Mas nós sabemos que, na prática, fica muito difícil. É raro uma pessoa se aproximar de Deus simplesmente porque tem essa fé. Jesus é o Filho de Deus. Eu o procuro na igreja. Quero comungar. Quero me confessar. Quero estar com Ele. Isso é muito difícil. Nós vemos que, sem medo de exagerar, 80% das pessoas que procuram a Deus passaram por algum evento mais complicado, se sentem oprimidas por algo, têm necessidades que, no mundo material, estão tendo dificuldades em obter então, nós, seres humanos, normalmente nos aproximamos de Deus pela dor e não por amor. Isso aí é uma pequena queixa de Jesus. Mesmo assim, Ele diz que o importante não é que vocês venham a Ele, Jesus, para ver sinais, nem para ganhar graças materiais. Ele diz que o importante é vir a Ele porque você crê. Então, todas as vezes que você se aproximar de Jesus, não importa como você chegou à igreja, não importa como você chegou aqui nesse canal, se foi por alguma crise, algum problema que você está passando, lembre-se, demonstre ao Senhor Jesus a sua fé. Demonstre a sua fé, porque a fé é o que agrada ao Senhor. Ele fica feliz de ver homens e mulheres de fé. Espero que você tenha entendido aqui o recado. Se você quiser se aprofundar sobre essas coisas de Deus, que estão os meus livros aqui, eu vou deixar cada um deles, um link de cada um deles aqui na descrição desse vídeo, se você quiser se aprofundar. Um forte abraço. Amém. Amém. Amém.